Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Neobcash. Hoje eu vou começar a falar sobre o que é o dinheiro, né? Pelo menos na minha opinião. Então, basicamente, o dinheiro não é nada, né? O dinheiro são notinhas, papel colorido, disquinhos metálicos. A maior parte do dinheiro nem isso é. São apenas números num computador. Isso é dinheiro. Mas se você digitar uns números no seu computador, na sua calculadora aí do celular, for ali na padaria, eles não vão aceitar esses números. Vai ser ridículo até. Se você fizer um papelzinho com a sua foto e colocar lá 100, chegar lá e falar assim, eu quero comprar pão, presunto e queijo, pode ficar com troco. Entregar a sua fotinha lá com o número 100, é perigoso. Se o cara for meio nervoso, você é agredido. No entanto, se você chegar com a nota de 100 dólares, pegar lá um pouquinho de pão, um pouquinho de leite, e falar, pode ficar com troco, o cara vai te dar um abraço. Bom, mas qual a diferença entre esse papel colorido aí que vale e o que você fez na sua casa que não vale? Ambos são a mesma coisa, porcaria nenhuma. No entanto, um é aceito e o outro não. Então, o dinheiro é nada mais do que uma mentira que todo mundo aceita como se fosse verdade. E você tem a impressão que ele vale. Porque você vai na padaria, entrega lá o seu dinheiro, leva os bens e serviços, os produtos, por exemplo, pão, presunto e queijo. E o dono da padaria, com aquele dinheiro, ele vai no lugar que ele quiser comprar as coisas, compra as coisas dele. E assim vai, todo mundo pega o dinheiro e todo mundo aceita ele como pagamento. Então, basicamente, daria no mesmo, você entregar o seu papelzinho, que você fez com a sua foto, e o cara da padaria aceitar, e passar pra frente o outro aceitar, passar pra frente o outro aceitar. Então, o dinheiro, ele é nada mais do que uma mentira, só que difere das outras mentiras, porque todo mundo age como se ele fosse de verdade, como se ele valesse alguma coisa. Então, isso é dinheiro. E essa explicação, muita gente, muito embora isso seja óbvio, você tem contato com o dinheiro, e você vê que ele é um papelzinho colorido, você vê que ele é um número no computador. No entanto, pelo fato dele ter valor, muitas pessoas, apesar disso ser óbvio, às vezes é difícil de entender. As pessoas querem uma outra explicação. Então, normalmente, as pessoas tentam justificar isso, pelo que eu já vi, de três maneiras. Algumas acreditam que tem lastro. O dinheiro tem lastro, tem um ouro lá no Banco Central. Isso já foi verdade, mas hoje não é mais. Desde 70, eu acho, já não tem lastro nenhum. Dinheiro nenhum tem lastro em nada. Outros dizem assim, não, mas o dinheiro vale porque o governo mandou as pessoas aceitarem. O laço do dinheiro, vamos dizer assim, seria o governo, a sanção legal do dinheiro. Isso não tem nenhum sentido. Você, por exemplo, se eu virar para você hoje e falar assim, olha, use o nióbio porque o nióbio é o dinheiro verdadeiro. Aí você fala, não, não é. Aí eu coloco uma gravata, um tene de gravata, um blazer, um broxinho aqui, governo. Sou eleito, às vezes. Aí eu falo, agora sim o nióbio vale. Qual que é a diferença? Nenhuma. Então, obviamente que o fato do Estado avaliar ou não o dinheiro, isso não dá valor a ele. Nunca deu, vamos dizer assim. Isso não significa nada, melhor dizendo. E terceiro lugar, tem gente que sabe que não, não tem lastro. Eu sei que o governo aceitar ou não dizer qualquer coisa, é só um cara que está dizendo. Isso não significa nada. Mas o dinheiro tem uma ligação com os bens e serviços produzidos pela sociedade, está lastreado nos bens e serviços. Então, isso é verdade, tem uma ligação, mas isso não é lastro, não quer dizer nada. Poderia ser qualquer dinheiro, não precisa ser o real. Pode ser qualquer um que vai ter essa ligação, que as pessoas estiverem usando, vai ter essa ligação com os bens e serviços reais, que é o meio de medida, de comparação entre todos os bens e serviços, é esse dinheiro ou qualquer outro. Então, basicamente, o dinheiro não é nada. Essa é que é a verdade. E, com base nisso, muitas pessoas tentam explicar, mas como é que começou isso? Quando é que alguém começou a aceitar esse papel colorido e troca de bens e serviços reais? Quem é que ia dar o primeiro passo? E isso tem uma história, não é? Então, eu tenho um artigo aqui, para variar, no Mises, eu critico aqui o Libertar, mas eu estou sempre usando o Mises, que o site é muito legal, tem muitos artigos interessantes. Então, vamos ver aqui um artigo bacana, para quem tiver interesse em saber mais sobre a origem do dinheiro. Vamos ver aqui. Eu recomendo vocês darem uma olhadinha nisso daqui, do Peter Schiff, o que é o dinheiro, como ele surge e como deve ser gerenciado. Basicamente, o Peter Schiff diz sobre o início, que as pessoas provavelmente trocavam diretamente o escambo, então, se eu tenho sal e você tem carne, eu virava para você e falava, olha, me dá um pouquinho de carne que eu te dou um pouquinho de sal. E você, se aceitasse, beleza, mas se você não aceitasse, eu falava, não, eu queria um abacaxi, você tem abacaxi? Ele respondia, não, não tem, e a troca não se realizaria. Só que aí, o dono do sal poderia barraganhar dizendo o seguinte, olha, a sua carne, ela pode estragar daqui a uns dias, ela não dura muito, o meu sal, em compensação, dura um ano. Então, quer dizer, eu sei que você quer abacaxi, mas às vezes é melhor você, ao invés de perder a carne, me dá ela e eu te dou o sal, porque todo mundo salga a comida, o sal, todo mundo usa. À medida que as pessoas começam a aceitar o sal, não porque querem sal, mas porque querem guardar o valor com ele, já que ele vai durar mais do que o produto que está entregando, o sal começa a ser usado como dinheiro, não é? Então, todo mundo começa a aceitar sal, ainda que não queira sal. Então, o sal vai se transformando, aos poucos, em dinheiro. Isso aconteceu ao longo da história, teve vários dinheiros aí, e acabou no ouro, né? O ouro tem a vantagem do sal, porque grandes quantidades, o ouro, você não precisa levar uma carroça cheia de sal, você leva um pedacinho de ouro que dá na mesma. Então, o ouro acabou dominando o mercado e virando efetivamente o dinheiro mundial por muitos milênios, eu salvo engano, não é? Bom, mas essa questão da história do dinheiro, ela também, ao mesmo tempo, cega algumas pessoas, ao meu ver, porque fica querendo que o dinheiro tenha efetivamente, para ser dinheiro, tem que ter utilidade. Mas é óbvio que não tem que ter, porque o euro, o dólar, o real, hoje em dia, são dinheiro e não tem utilidade nenhuma. Eles são nada, como eu expliquei no início do vídeo. Então, basicamente, o bitcoin é um nada eletrônico escasso. Então, é perfeito para ser dinheiro, e melhor do que o dinheiro atual, porque, como ele é descentralizado, ele é menos, ele não tem um comando central que pode inflacionar ele à vontade, como os dinheiros atuais têm. Mas isso não significa que essa característica do bitcoin, de ser mais descentralizado que o dinheiro atual, que essa característica é perfeita. Claro que não. Tem um pessoal que comanda o bitcoin, você tem os desenvolvedores, quantas pessoas sabem mexer no código de uma moeda? Pouquíssimas. Você tem os grandes mineradores, o jeito de as transações serem efetivadas é entrando em blocos, e os blocos são minerados pelos mineradores, e tem grandes mineradores. Então, quer dizer, esse pessoal é que atualiza a base de dados. E, obviamente, você fica dependendo deles. Então, quer dizer, a descentralização do bitcoin, embora ela seja melhor do que o sistema atual, ela não é perfeita, está longe disso. Nós vimos isso agora na questão do roubo da Binance, O dono da Binance cogitou entrar em contato com os grandes mineradores para tentar fazer um reorgue da Shen para devolver o dinheiro do roubo. Quer dizer, se o cara consegue fazer isso, só dele ter cogitado, já mostra que isso é uma questão que poderia ser feita. E, portanto, esse sistema não é totalmente descentralizado. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Também, eu acho que eu vou falar em outro vídeo. Principalmente, já está ficando longo, então, para não ficar chato o vídeo, vou fazer em etapas o que é o dinheiro, o que é o bitcoin, o que é o nióbio, e o que é o dinheiro perfeito, qual o dinheiro que você deveria usar, não é? Então, eu vou... E mais implicações, porque esse fato do dinheiro ser da forma como é, envolve... tem muitas implicações. E eu queria falar um pouquinho ao longo de outros vídeos, para não ficar longo demais, e o vídeo ficar muito chato. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!